Hoje eu vou reagir ao rap mais engraçado do YouTube Eu vou encher minha água de boca Eu vou encher minha boca de ar E eu não posso rir desse rap Fica que nem trem Se acontecer da água, pfff Vazar um pouco Queimar o computador talvez Eu vou ter que dar um susto em uma pessoa em público Tô de vergonha muito Você não tô entendendo, a vergonha que toma conta é uma vergonha Toma vergonha, gente Não parece, mas eu sou tímida pra caramba Ai, gente, eu tô morrendo Vou pegar o computador, botar o meu fonezinho E bora pro vídeo Vem comigo, Brasil O rap mais engraçado do YouTube Sério, mano, eu não posso rir E agora eu não vou poder falar mais nada É difícil, hein Pedro e Vitor Vamos ver quem vai ganhar Tem quantos anos, Pedro? Quatro E tu, Vitor? Oito Quatro anos de diferença Quem começa? O Vitor, né? Vai, Vitor Parceiro, tá ligado Agora eu vou manhar Tô no 22 Eu tô no 28 Agora eu vou ganhar Porque eu sou melhor que tu Na matemática Vai, Pedro, vai, continua Vai, Pedro, vai, continua Vai, Edu Deixa eu ver, Edu Vai Se eu não tô na matemática Eu tô no português Eu vou ganhar de tu Agora no inglês Fala, Pedro, vai, reage Vem, Pedro Pega o teu escova E rasta na tua cara Vem, Pedro Vem, Pedro Vem, Pedro Se meu cabelo tá rascadinho Se meu cabelo tá rascadinho Se eu vou ser no rock teu Vai ficar careca Pra você parecer um rabo Oxe, vai, vai Eu não quero responder Porque senão eu vou ficar feio Meu marmizinho que o teu Que não tem Agora eu vou manhar Tu é um feijão Cabelo de... Vai, vai, Pedro Se você... Eu sou ninja Se você é ninja Então por que você não pega a tua espada E bate na tua cara Uou, isso aí, vai Eu pego a espada E bate na minha cara Mas antes Eu gosto do teu pescoço Eu gosto do teu pescoço E jogo na tua cara Vai, Pedro Se você vai jogar na minha cara Se você não pega o teu DVD E joga na tua cara Pra você parecer um rabo Eu pego o DVD E jogo na tua cara Eu jogo no teu pescoço E corto no teu cabelo Tá rapado Eu entendi, Guilham Meu cabelo tá rapado Tire teu cabelo E dá pra tuas costas Pra você parecer um rabo Eu não tenho cabelo na tua costa Tu que tem Se tirou teu cabelo Pra parecer aquele bicho Que tá as costas Se eu tenho costas Se eu tenho cabelo aqui Então você vai parecer uma costa Porque você é branco Então branco É tu cabelo Vocês não estão entendendo a vontade Que eu estava de abrir minha boca Pra poder falar Eu vou assistir de novo agora Podendo falar Caiu só um pouquinho, né, gente? Não se esquece essa parte Vai, Vitor Parceiro, tá ligado Agora eu vou malhar O que que é malhar, Ju? Eu tô no 28 Agora eu vou ganhar Porque eu sou melhor que tu Na matemática Para Eu vou ter no tabu O... Não, velho Eu me identifiquei contigo Eu desisto Sei que foi na primeira rodada Vai Se eu não tô na matemática Eu tô no português Eu vou ganhar de tu Agora no inglês Ah, manda... Fala, Pedro Vai rear Mandou, mandou Pega a tua escola E rastraga a tua cara Ele fala sério Achando que tá rimando mesmo, né? Se meu cabelo tá rafadinho Que eu vou ter no rapo teu Vai ficar caralho com o papo Pra parecer um rabo Eu não quero rafadinho Porque senão eu vou fazer O meu marizinho Que o teu Que não tem Agora eu vou ganhar Vai, vai, Pedro Eu sou ninja Se você é ninja Então porque você não pega tudo Pode bater na tua cara Uou Mas tem a panção Muito bonita essa frase Eu sou ninja Se você é ninja Então porque você não pega tudo Pode bater na tua cara Uou Que isso, gente Que isso Muito bom Mas antes Eu gosto do teu percurso E joga na tua cara Vai, Pedro Se você não pega o seu DVD E joga na tua cara Pra você parecer um rabo Eu tenho pra mim Que ele se esperou na música da Anitta Joga na cara Joga na tua cara Bem na sua cara Essa é a letra da música Eu não tenho cabelo na tua costa Eu não tenho cabelo na tua costa Eu tenho costas Então você vai parecer uma costa Porque você é branco Então branco É tudo cabelo Ah, para Olha lá Acabou o rap Acabou a mal Calma aí De novo Acabou o rap Acabou o horror Acabou o silêncio Acabou o horrível Acabou o nojento Ai, gente Essa é a próxima vez Esse foi o rap Dos meninos em um Eles são sinistros Tão rimando aí Tão rimando lá Tão rimando aqui Vou rimar pedindo like Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Do nada tu vem Do nada tu vai Agora tu tá aqui Pedindo like É muito difícil Agora a produção vai conferir Se caiu um pouquinho de água Acho melhor do que eu conferir Quer conferir? Se observar bem Isso parece um Não parece água, hein? Ó Tá bom, é água sim Vou na rua tentar assustar uma pessoa Gente, eu disse uma pessoa Se vocês quiserem mais desse Cantando em Público Deixa o gostei aqui nesse vídeo Comenta muito Que eu trago esse vídeo pro canal Que eu acho muito maneiro Só não tenho coragem de fazer Mas eu vou tentar E se eu apanhar, gente Não vou não Um grande beijo Fica aí com o Cantando em Público Não quero, ó Tá, tô indo Beijo Eu preciso saber E deve Vem te dar sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Tudo que a gente me deu Acabou pra cima Que espera que acabou O meu linda existe amor E pela canta Amor Oh 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 Eu amo Oh 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 Oh